Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta aqui com o My Time at Sandrock e no vídeo passado a gente foi lá naquela fazenda da humidade e começamos uma quest lá, né, que temos que ajudar a voltar a funcionar a fazenda porque senão a galera da cidade vai ficar sem comida e vamos dar continuidade nessa quest hoje, tá? E eu queria comentar aqui primeiramente sobre a questão da classificação da oficina porque eu acho que no vídeo passado eu acabei não comentando mas o que que fez a gente passar aqui pro nível duas estrelas? foi justamente a pontuação, tá? Então a gente passou aí de 500, eu acho, e sobe então cada pontuação, um X vai fazer a gente subir pro próximo nível, tá? E outra coisa que eu esqueci de lembrar também era que agora a gente tem acesso àquelas inspeções que acontecem sábados e domingos então no próximo sábado aí a gente vai dar uma olhada nas inspeções além, claro, de pegar mais commissions por vez que a gente já viu, né? que inclusive eu peguei várias commissions aí no vídeo passado essas aqui são as commissions eu tô com três commissions ao mesmo tempo que é a fazer aqui o balde, tem quatro dias aqui tem que entregar barras de bronze para o rock e temos essa outra missão que é coletar os itens de plantas aqui que a gente vai fazer depois, tá? primeiramente, comprar o balde aqui, né? que a gente acabou não comprando aproveitar que ainda tá o dia de desconto pra gente já poder providenciar essa missão deixa eu dar aqui, deu o oizinho pro Ian, né? sabia que o comissário da guilda antes de mim fugiu de todas as pressões de uma cidade fracassada? mas não eu, eu vim pra vencer na verdade, se Sandy Rock melhorar, metade do crédito iria pra mim se realmente parássemos pra contar é, eu tô ligada que esse Ian aqui ele embolsa metade do valor da recompensa que em vez de me dar 300, era pra tá me dando mais, tá ligado? e aí, galera, aproveitar também que tá o dia de desconto pra gente comprar outra pedra de amolar aqui pra poder fazer o upgrade do nosso machado eu tava esperando ver se a gente ia ganhar de alguma forma talvez a gente ganhe mas, sei lá, eu vou comprar, né? aproveitar o dia de desconto se a gente ganhar, ganhou, paciência faz outro pra vender faz outro pra doar no museu inclusive, falando em doar no museu eu vendi a minha picareta de ferro acho que não era bom ter vendido podia doar lá no museu mas eu tenho a minha outra picareta de bronzo que ainda dá pra doar e também depois o machado, a gente pode doar também e, ótimo, mas vamos fazer isso em um outro momento agora deixa eu ver se eu consigo fazer, né? a melhoria aqui do machado falta estaca de madeira tá, estaca de madeira é tranquilão a gente fazer, né? aqui, estaquinha de madeira faz uma e a gente já consegue fazer o machado e aí, paciência se depois ganhar outro ó, machado de bronzo, perfeito muito bom e aí a gente guarda o nosso outro ó, fiz um outro baú aqui pra guardar coisas organizar ótimo lembrando que no vídeo passado a gente também comprou madeira e comprou água então aí eu botei mais água e ele caiu pra 7% aqui, não entendi ah, eu tinha tirado água do negócio eu nem sabia, olha só tô tirando água pra pegar barril que engraçado talvez dê pra colocar em outro lugar, né? alguma coisa assim bom, deixa eu depositar mais dois acho que eu vou deixar guardado no inventário mesmo e tem um negócio da clínica aqui mas nem vou até tirar aquelas notificações depois que eu coloquei e bem, vamos ver aqui os barris eu tenho que fazer quatro, né? aí eu preciso fazer mais fio fino aliás, deixa eu pegar o seguinte aqui deixa eu marcar, né? a commission tá? porque aí a gente fica vendo ali o que a gente precisa certinho fazer, né? aí eu preciso de prancha de madeira então beleza, eu vou fazer mais pranchas de madeira ainda bem nossa, mas quantas pranchas é? ainda bem que eu mandei fazer nossa, eu vou gastar toda a madeira que eu comprei eu preciso de três pra fazer cada quatro eu preciso de doze pranchas acho que eu vou lá comprar mais madeira aproveitar que tá desconto vou gastar toda a minha madeira que eu mal comprei pra fazer essa quest beleza eu vou comprar o resto tudo aqui de madeira paciência dane-se porque, né? não podemos ficar sem madeira falando em madeira eu esqueci de comentar mas antes de começar o vídeo eu coletei um pouquinho daqueles recursos que ficam ali perto, né? da nossa oficina e tal já pra adiantar mas aí não fui ali no centro de reciclagem porque a gente tá sem o passe em breve eu farei a quest da venta e a gente aproveita, né? pra conseguir passe e tal os coletores de orvalho aqui também que a gente fez no vídeo passado cara, tá bem devagar porque eu entrei aqui no save era nove e quarenta da manhã e até agora não juntou nada é porque eu acho que é mais talvez a noite mesmo que junta mas também tinha passado a noite dormindo e não juntou nada então acho que é só o período que a gente tá acordado da noite que junta, né? como é do orvalho sei lá no amanhecer no anoitecer é que vai ter isso daí na minha cabeça pelo menos faz sentido não sei se faz sentido pra vocês mas eu vou continuar trabalhando aqui nas nossas coisas tem esse botão de alto aqui o que será que ele prioriza? ele priorizou o sedimento eu acho que fica um pouco mais fácil, né? gata de cobre beleza aqui tinha tijolos ó, passei de nível inclusive eu tenho pontos pra aplicar também que eu tinha ganhado de combate e também de coleta eu acho ó, que foi da oficina que eu ganhei vamos ver ó, agora que a gente tem coletor de orvalho eu acho interessante ele te pegar isso daqui que é pra ó, a eficiência do coletor de orvalho aumentou cinquenta por cento eu tive que conseguir juntar mais orvalho tá então tem umas outras coisas aqui que eu acho que não faz tanto sentido assim pra nós por enquanto talvez isso aqui faça sentido ó, de aumentar a qualidade dos itens a sessão de montagem porque como a gente faz item pra comissions isso também vai nos ajudar a ganhar dinheiro extra e coisa nas comissions, né? é... depois o espaço da bolsa porque esse, por exemplo do gado não faz sentido por enquanto e outro mineral eu acho que isso daqui é de uma máquina refinadora de minérios que eu não tenho ainda então também não faz sentido tá, como eu também tô usando a arma de corpo a corpo eu acho interessante além de aumentar o dano corpo a corpo tá, e aqui parte social vamos ver ó, tem isso aqui que é bem interessante ganhe mais cinco por cento reputação da oficina ao ficar no top três no ranking das oficinas será que isso daqui já conta a partir do momento que eu entrei no top três ou só conta tipo depois do fichamento do mês não entendi muito bem mas eu acho que eu vou pegar isso aqui ok, aplicar os nossos pontos as coisas estão fazendo aí, eu acho que eu vou colocar mais tábuas de madeira aqui também pra fazer porque eu vou precisar de mais, né eu acabei colocando menos sei lá coloca mais algumas aí a gente vai lá na brecha agora então pra também dar continuidade dessa outra missão, né porque deveria ser o foco vai ser, né já estamos um pouco atrasados mas vai ser o foco da nossa missão ai, cadê o rock que eu tinha que entregar ah, o que que tá rolando aqui que eu tinha visto, né no vídeo anterior também que tá rolando ai, eu acho que toda noite tá rolando um showzinho aqui, galera um negócio que que tá rolando aqui não trabalho de meio perigo no rancho ah, acho que não é nada demais eu acho que é só porque eles vêm fazer show aqui à noite e no final do outro vídeo eu tinha visto a galera ali mas aí depois eu até esqueci de olhar o que que a galera tava fazendo e tal aí deixa eu marcar aqui a da brecha então realmente é onde eu achei que era que eu não tinha reparado o nome ali escrito The Bridge mas é isso aqui que a gente tem que conseguir que eu já nem lembro também a gente tem que conseguir alguns diagramas específicos mas não não tá mostrando ali ainda letra da brecha nível recomendado de 8 a 10 sim, eu já tô level 16 tá ótimo e tá né tá bem parecida com a outra lá diário de gordana peguei um diário aí não sei é legal que ele não mostrou daí os itens que tem né porque no outro lá mostra olha ele não tá deixando usar o scanner aqui acho que não não tem scanner daí beleza vamos ter que enfrentar aqui robôs pá aí boa ainda bem que eu peguei ó o dano corpo a corpo que vai ser útil para nós aí deixe deixe o lugar aqui eu consegui prender sobre o trotador vamos seguir por aqui ele não tá deixando usar o scanner então nem vou pegar o que é esse aqui é o o gagler lagarto depois que eu consigo quebrar o escudo dele esse cabão lembrando que aquelas bolinhas amarelinhas que ficam embaixo ali são os escudos né aí tipo eu tenho que quebrar o escudo para depois começar a dar dano de verdade no cara e aí às vezes se você fica sem dar dano um tempo ele vai regenerando o escudo não tem vida aqui para recuperar não tá tá tranquilo eu nem preciso usar o que é isso aqui é um boss já ih rapaz é um boss tô tirando print aqui mesmo porque o visual é bem legal tá bom né o nível 13 mas é tipo um boss por isso que o jogo deu vida ali eu já já achei né um boss deixa eu matar logo um aqui para ui droga ele deu um ataque duas vezes né como é que eu ia saber ui como que eu sabia olha eu tenho que quebrar o escudo dele mas deixa eu matar o outro primeiro que eu acho que vai ser mais fácil ai ó ai ele toma um pouco de dano igual um pouco que ultrapassa o escudo beleza ui 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 agora fica mais fácil que tá completamente sem escudo boa procure o condensador agora que isso vai meu lado você vai fugir ele tá fugindo velho malandrios parece que os giglers estão entrando por aqui depois de encontrar condensador devo bloquear este orifício tá agora apareceu ali a missão né procure pelo condensador então é isso que a gente tem que procurar ó tem pronte de madeira aqui já pronta sucesso pra você quebrar isso aqui consigo mas não ganhei nada não ganhei nada e aqui aqui está minha recompensa que isso que tá o condensador aqui lentes de vidro não é a recompensa ó desmanchei o negócio deu pedra antiga beleza não mas o condensador deve estar por aqui né deve ser esse aqui acho que é aí condensador ótimo ah porque ele mandou fechar o negócio ali depois de encontrar o condensador né então teria que estar o condensador por aqui não tem jeito não ó esqueci de quebrar isso aqui recurso é recurso não é mesmo ó vamos colocar as pedras aqui beleza colocar tábua ah por isso que ele me deu tábua depois de fechar esse buraco é melhor falar com o justice tampar o buraco sair vamos dar mais uma olhada aproveitar aqui o dia ainda que eu tô aqui acho que eu consigo voltar onde que era aquela escada inicial ou não consigo ah eu não consigo sair daqui galera não consigo voltar lá pra explorar ai que triste era isso que é uma porta não né não é só balança é não tem jeito então sair ai claro posso sair e entrar de volta né mais mas eu tava preocupado porque ele não foi comigo viu eu sou mais eficiente que vocês todos juntos é só lá olhar meus queridos é só ir lá olhar tá aguarde os diagramas tá peraí que aí tem discos de dados espere que ele desenhe os diagramas e os envias para sua caixa de correio tá agora tô esperando os diagramas que eu já tinha deixado lá com ele mas falando nele eu tenho que ir lá nele mesmo porque eu quero dar uma olhada lá no negócio da mesa de trabalho intermediário lá que eu não tinha reparado né e bom a gente tem um negócio lá com ele de assistente a missão mas eu acho que eu não vou estar fazendo isso por agora tá isso aqui é a casa do rock vou entregar já os os cobres pra ele eu tava indo ali nem tinha visto o que que era ok entrega aqui os cobres obrigado você sabe não lembro de ter ficado tão chateado com o construtor antes ter ficado chateado acho que é a segunda vez que eu vejo mas acho que não faz muito sentido acho que a tradução tá errada né ele tem que ficar feliz não chateado né olha a reputação 37 bom demais ai deixa eu bater um papo aqui com ele olha só que fofinho ele cozinhando que bando de valentões esses homens lagartos estão pegando um véio um monte de plantas gostaria de vê-los experimentando o mesmo neofala reciclados pois é né pelo menos lá tá limpo de bichos olha só fazendo uns ovinhos fritos aqui pra ele pro filho dele muito bom quero que todos venham jantar mamãe cozinha o melhor ixi ele deu uma indireta deu uma indireta aí né porque o pai dele tá cozinhando e ele falou que a mãe dele cozinha melhor ele falou o melhor mas assim né de qualquer forma é a melhor comida ai ai tá agora o laboratório cadê o research center ah eu chamo de laboratório seria centro de pesquisa né mas dane-se a laboratório ok aqui mano cadê a mesa ah meu deus tem outra aba nossa galera eu juro que eu não tinha visto isso eu não lembrava de antes que tinha outra aba aqui putz nem tinha reparado nos vídeos anteriores achei de coisa aqui ah eu pesquisei não o cavalete de secagem eu acho que eu ganhei né ou eu tinha pesquisado eu não lembro cara eu só deletei da mente mesmo digam ai se eu se eu tinha visto isso aqui já nesse save ou tô viajando demais caraca ó tem aqui a mesa de trabalho intermediário então só que eu não vou conseguir pesquisar né porque tá fazendo a refinadora então é o seguinte o que eu vou fazer aqui ah eu pensei acelerar dois dias mas não dá eu vou acelerar será que no próximo dia já fica pronto que aí se no próximo dia ficar pronto daí a gente já consegue né e eu tenho que esperar o que me mandar outro negócio lá pra gente completar a missão também tá tem a missão aí com ele mas eu não vou tá fazendo hoje ainda porque eu quero focar nessas outras coisas né e a gente tem que entregar lá pro cara da fazenda a outra comission né onde que tá o cara não tá lá na fazenda mesmo ah a gente tem que fazer os baldes primeiro né claro que eu não terminei ainda ai ai ó o pessoal tá fazendo showzinho aqui muito bem não tem um chapéuzinho pra eu largar uma graninha tá a galera sumiu ó essas noites aqui são uma ótima oportunidade até de dar oi pra galera né deixa eu falar com oi eu tô subindo um relacionamento com ele aqui ouvi dizer que a fazenda da umidade está fora de serviço se ficar assim muito tempo teria que começar a ser criativo com o meu menu salada de areia com areia ao lado e se tá fazendo alguma coisa por você calma né eu tô tentando resolver aqui né conversar com o senhor também desculpa por não ter apreciado parecido há tempo de ajudá-lo viemos assim que vimos a fumaça mas isso não é desculpa você fez bem tá temos madeira aqui falta não não falta já temos toda a madeira que a gente precisa eu acho pra fazer os quatro ah esse aqui já tava a receita dos quatro perfeito aí agora sim a gente consegue entregar essa quest onde que o cara tá ele tá lá na fazenda mesmo será que a gente consegue ir lá pegando transporte aqui aí é complicado eu acho que eu não vou conseguir entrar ah caramba foi por pouco que eu não cheguei galera olha agora que eu olhei o horário é vinte e vinte vinte e duas e vinte ó finalmente começou a coletar alguma coisa aqui que eu realmente acho que é só né a partir de anoitecer mas junta muito pouco olha eu peguei habilidade que ficou cinquenta por cento melhor vamos ver também né o negócio tá complicado aqui vamos pegar tijolo fazer tijolo pra vender lá e também precisa aí pra fazer as máquinas coisa e tal é sempre bom já deixar tijolos prontos como a gente tem bastante pedra inclusive né como agora eu tenho que esperar o próximo dia aí pra completar a missão vou aproveitar o resto do dia pessoal pra ó deixamos vazíamos aqui nosso inventário pra pegar pedras né vamos pegar pedras aqui e tal ok acordei no outro dia aqui de manhã já temos uma cartinha espero que seja aí do que ir lá recompensa beleza caro sandrocks isso aqui da igreja caro sandrocks entendemos que a situação alimentar é terrível depois de uma noite inteira de discussão podemos ter uma solução venha para a reunião farissade hoje à noite às 18 e vamos lançar um pouco de luz sobre o assunto ah depois eu consertei um negócio vocês querem lançar luz sobre o assunto construtor como prometido terminei de projetar um hidrogel em anexo aí porta hidrogel núcleo hidrogel adquiri entramos na fenda e descobrimos que você estava dizendo a verdade ficamos tão surpresos verificamos o buraco que você fechou está firme deve ser daí que os monstros vêm também informamos a ministra Matilda do incidente ela nos pediu para agilizar um plano para expulsar os gigglers da região bem como recompensar você ainda existem outros monstros nas partes mais profundas mas não consideramos uma grande ameaça então o local permanecerá aberto como ruínas perigosas para você assim você pode obter coisa de construtor sempre que precisar e resolver os problemas para vocês que vocês não resolvem beleza e centro de pesquisa o processo de pesquisa agora está completo em anexo dos projetos ah beleza ele terminou a refinadora de minérios também mas a gente está meio travadão até conseguir a mesa avançada então agora a gente pode ir lá pesquisar a mesa avançada galera mas assim na real eu quero lá entregar primeiro a missão ah e da missão principal ah eu tenho que construir né os negócios primeiro agora eu tenho condensador eu preciso porta de hidrogênio tá vamos ali primeiro construir isso aqui ver né o que a gente precisa placa de cobre tá mostrando ali os itens na verdade ouro básico placa de cobre barras de cobre e placa de cobre que eu acho que eu vou precisar construir aqui e barras engrenagem eu preciso acho também senão eu não estaria mostrando isso daqui tubo de borracha também tubo de borracha aqui que faz tubo de borracha também aqui que faz eu acho que eu vou fazer uma outra mesa dessa aqui moedor e um outro processador também em caso a gente precise moedor deixa eu fazer outro moedor pijolos placas de bronze rolamento beleza e aí vou fazer outro processador aqui também é bem tranquilo de fazer peças antigas a serra de moagem a gente faz aqui né bem tranquila de fazer e tá tá vamos colocar aqui o processador e o outro moedor ótimo o que mais que a gente precisa aí pra missão aí o pessoal do cano de bronze opa coloca aí ele gastou sedimentos ele está colocando só sedimentos placa de bronze de cobre está fazendo eu preciso de mais alguma coisa e motor 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 é coletando que consegue né não é fabricando o motor eu consigo nas ruínas abandonadas abandonadas cara ixi ferrou vamos lá não tem que fazer né galera vou precisar tentar achar outro motor aí deixar as coisas fazendo lá na verdade eu olhei ali de novo dá pra comprar também motor cara acho que eu vou comprar pra gente não perder tempo agora eu também não queria pagar o passe porque a gente tem a missão com a vente né pra fazer que eu vou ganhar ali o passe então cara é isso comprar o motor aqui e deu resolve os nossos problemas agora a gente tem ali uma tal de lâmina de bronze na lâmina de bronze tem receita na loja da guilda de comércio puxa ufa ainda bem cara ó a loja aqui temos aqui a lâmina nossa ainda bem que eu tenho dinheiro porque eu gastei uma grana do episódio passado pra agora e comprar motor e comprar receita da lâmina e comprar as outras coisas ai 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 eu fabrico aqui a lâmina de bronze perfeito perfeito é por isso que ele mandou fazer aquelas engrenagens será acho que foi ai é duas lâmina fiz uma é duas que precisam tá beleza agora tá legal e ai a parte do couro eu tenho que ver se eu vou conseguir fazer couro básico não vou conseguir fazer também eu preciso matar uns animais eu vou matar uns animais ali é não vou comprar tentar matar pra gente economizar grana também porque eu já gastei muito ô minha nossa eu tinha um negócio pra dar pra você vou ver se eu tô com um bagulho no inventário é não trouxe depois eu dou vou matar aqui os iac meu mesmo ai eu tenho ponto mas eu acho que é ponto de coleta que eu fui minerar né ah vou pegar essa aqui de exp pra cortar e chutar a árvore mesmo porque acredito eu que os matinhos contam como árvores é que não como não tem outras árvores né ai ok vamos matar os iac meu aqui ah já vai dando na multidão inteira dá nada não dá nada dá uma chifradinha até mais acerta né no bicho pô complica assim aí vai me dando os corinho vai me dando os corinho enfim galera matei tudo que é iac meu que eu achei ali tinha dois grupos né e consegui bastante aqui pele natural olha só pra já deixar tudo eu vou transformar tudo em pele natural eu acho lá deixar um pouco das outras daí o coro a gente precisa de três mesmo pra missão é isso agora a gente tá com bastante pele natural ali pra fazer outras coisas que precisar então tá faltando cano de bronze só e é isso acho que eu consigo daí fazer tudo o que eu preciso bora é fazer aqui o hidrogel núcleo do hidrogel tubo de cobre couro motor lâmina de bronze nice beautiful beautiful aí olha só muito bacana e aí a porta de hidrogel aqui porta 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 de hidrogel ok montar aí bronze tubos de borracha beautiful perfeito aí a gente já pode ir lá levar né instalar condensador instalar tudo mais então é isso vamos lá fazendo a gente já completa a quest e também entrega a commission ah lá chegamos galera olha que bonito bonitão completado início ao fim aí essa missãozinha do início ao fim não né porque eu já tinha começado no vídeo anterior mas ótimo acertar ah lá coisa linda beautiful tchau tchau O que é isso? É! Enquanto que eu ganhei de commission, de reputação, 36, não foi tanto mais, ganhei muita experiência, sensacional, além aí de conquistas, yay! Olha lá, e nós já temos uma missão que é arroz de areia, falta um arroz de areia lá pra gente completar. É que eu consigo roubar alguma coisa aqui agora? Deixar roubar as plantações aqui pra mim, né? Mas enfim, ele vai me ensinar depois. O que é legal, né? As coisas. E é isso, galera. Conseguimos aí o objetivo de completar. Por um momento, eu levei um susto, né? Achando que ia precisar de mais alguma máquina, alguma coisa pra poder completar isso daí. Mas deu muito, muito certo. Então é isso, povo. Espero que vocês tenham curtido aí mais um episódio de My Time at Sandrock. Não se esqueça de deixar o feedback aí, que é muito importante, galera. E também não se esqueça de dar uma conferida nos outros vídeos aí que estão saindo pelo canal. Ver se vocês não curtem. E ajudar aí a gente a crescer novamente. Depois de outros probleminhas aí, temos que crescer. Tá bom? Então é isso. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.